What else, what else, what else? Sejam bem-vindos a TV 400. Eu sou o vosso Boi Q400 e hoje estou aqui para mais um vídeo. E desta vez não é um reed e também num cenário estranho, não é? Mas enfim, habitua-se, porque algumas vezes quando tivermos que fazer um vídeo na coreria, falta tempo de fazer em casa, num cenário habitual, passaremos por isso. Antes de dizer o que vamos tratar, inscreva-se no canal, coloque goste, partilha com os seus amigos e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que a gente lançar um vídeo, possa saber e não perca nenhum. É o seguinte, Isdim publicou, Isdim, marido de Dama do Main, empresário moçambicano, publicou na sua conta do Instagram o seguinte, ele na verdade publicou uma indignação, eu estava indignado com algumas coisas que acho que é bem fácil. Não sei porquê, mas quero aqui para se calhar, acho que é o gestor de negócio de família, que é a Lembro, está lá a Dama do Main, do Hernando, também parece que faz parte. Acredito que alguma coisa aconteceu lá, sabemos bem, Dama do Main lançou um EP, lançou um vídeo, pelo assunto provavelmente tem a ver com esses vídeos da Dama do Main. Bem, vamos agora à Vaca Fria. Ele publicou o seguinte, passamos a citar. Queremos perceber porquê temos de pagar a rodagem dos nossos vídeos das TVs. Os músicos nunca receberam nada desses patrocinadores dos programas. Gravamos música e vídeo e ainda temos de pagar para passar? Estão a exagerar, Ju? Vamos procurar outros mecanismos que nos facilitem a promoção, a expansão da nossa música sem custos. Façam menos like e mais comentários. Bem, indo já de seguida aos comentários, antes disso, há que dizer uma coisa, este é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo, só que não tem esse dado primazial mesmo, porque como é um assunto debatido nas TVs, e as TVs que estão envolvidas diretamente nisso, elas, por sua vez, não dão muito gás nesse assunto. Mas eu não sei porquê que os músicos não se unem e param de meter as músicas nas TVs, porque existem plataformas digitais como o Facebook, o YouTube, que é o principal desses, o Instagram, temos o Instagram TV e o GTV. Então, de certa forma, não precisaria, e sendo que essas plataformas te pagam, entende? As TVs, como é dinheiro para vocês, e ainda vos chamam de ingratos. Vos chamam de ingratos por quê? Porque quando é para você colocar a música lá, paga, quando há uma polêmica envolvendo o seu nome, o que eles fazem? Vos chamam, devem vir para aqui, para explicar o que aconteceu. Se você nega, porque não quer falar para a TV, é aquela assunto. Dizem que você é ingrato, que eles te promoveram, que você passou pelas mãos deles, que hoje está conseguindo o prato que comeu, que até criam debates por causa disso. Mas simplesmente você, que respeita o teu assunto, acha que não pode levar para a pasta pública. Mas sim, é algo de caráter privado. Mas eles querem, querem, vivem de polêmicas. Vivem da desgraça do artista. Mas vocês continuam a ir para lá. Em vez de se unir, eu costumo ver muitas fotos de artistas unidos. O que vocês debatem, então? São os mesmos artistas que depois a gente vê, a gente vai ter os vídeos na televisão e depois ficam aqui a reclamar por isso. Nós, como público, como vossos fãs, vossos seguidores, admiradores, iremos ao YouTube assistir os vídeos. A fábrica pensa que são aquelas visualizações que vocês veem ali. Sempre está unido, 200 está unido, um milhão. Somos nós. Sabe, quantas pessoas não têm tempo de sentar para ver a TV? Mesmo que tenham tempo de ver a TV, só porque esperar até 16 horas ou 15 horas para passar um programa, não. E as televisões, hoje em dia, esses canais já não estão a passar nada. Já não estão a passar vídeos. Estão a passar polêmicas. Num dia pode passar um, dois vídeos. Poucos programas de ocupação de vídeos. Indo concretamente aos comentários dos internautas aqui, vou mais para os famosos, deixaram aqui seu contributo. Começo mesmo com o comentário de Alburo, que chamam a atenção, passo a citar. Não tem capimento nenhum. Músico nacional tem o pagar e a música estrangeira não. Qual é a lógica? Isso estimula o consumo de música estrangeira e não o contrário. Por mim, parávamos de submeter os vídeos à TV e criávamos canais de alternativos. Ou é louco. Não precisa criar canais de alternativos. Os canais de alternativos estão a criar rádios. É o YouTube. Vamos aproveitar aquela plataforma? Está lá para nós. Para nós assistirmos para vocês colocarem os vossos produtos. Outro comentário que não passou despercebido foi de Nilsa Majak, antiga, é apresentadora, TV, hoje MC, de eventos. Ela comentou o seguinte. Passei por isso. Fui cobrada estas taxas para passar o meu vídeo. Perguntamos se os artistas estrangeiros também pagaram essas taxas. Porque no vosso canal passa muita música estrangeira também. Não tiveram resposta. Triste, 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 triste mesmo. E a velha resposta que deram é são regras da casa, etc. Que regra? Regra pode. Regras que nem têm explicação. O artista só gasta para gravar, colocar na TV, enfim. Não paguei. Isso não é demais. E o Isidino comentou o seguinte. Respondeu o seguinte. Vamos mandar fumar as TVs. Também não custa nada. Mesmo porque não promovem. Só fazem barulho quando há escândalos. Essas nossas TVs vivem nisso. Escândalos. Da desgraça de um artista. E veio o Sinzel. Quem lembra de Sinzel? O Sinzel do Tiofem. Que as mulheres de grupo já tivemos aqui na praça. E que fez parte do Track Record. E que era comandada por sua vez. Tendo o DJ Beat Keeper. O polêmico das redes sociais. O doutor é mulher em biologia. Deve ser assim que eu vi. Então. O que ele comentou. Passo a citar. A televisão precisa mais de vocês do que vocês dela. Hum. Isso fez perceber que ele já não faz parte do mundo artístico. Com as redes sociais e outras plataformas digitais. Nós outros só estamos a pagar para assistir alguns noticiários. E que na verdade nem há necessidade de assistirmos através de um emissor convencional. O Sinzel. O Sinzel. De fato. Os músicos não têm vantagens neste processo. Que as TVs lutem por isso. E o DJ Dillis para terminar. Diz. Eu nunca paguei e não pago nada. Fim. Família. Realmente. O Sinzel tem razão de estar indignado. Eu entendo essa indignação. Mais do que estar indignado. Apareça com soluções. Encontrem-se. Unam-se. E mandem fumar as TVs. Vão continuar a ter suas polêmicas. Vivam nos YouTubes. Salute.